Olha só meu colega, vou dar uma dica para um orçamento ter a taxa de aprovação mais alta, tá? É a técnica do sim antes do sim principal. É muito interessante você arrancar uma concordância do cliente, um sim do cliente, antes de você esperar o sim do orçamento, tá? Vou já explicar isso agora para você. Vamos tomar o exemplo da máquina de lavar. Digamos que eu cheguei na casa do cliente e eu percebi que o mecanismo está ruim, o enrolamento está ruim, está cheio daquelas marcas embaixo de vazamento. Aí você, antes de passar o orçamento principal, tente arrancar uma concordância do cliente. Então, por exemplo, eu faço assim. Senhora, a senhora percebeu um barulho muito alto na centrifugação, um roncado. Ela vai dizer sim, percebi, é verdade. Já arranquei uma concordância. Por que isso é importante? Porque vai fazer ela pensar o seguinte, ah, faz sentido o que ele está falando, beleza. Então, aí você passa o orçamento para ele.